e a balança naquele talento tá tudo limpinho olha aí as peças tava oxidado por dentro deu uma lixadinha deixou tudo zeradinho quem viu o vídeo anterior esses parafusos aqui tava tudo oxidado aí uns ficaram em nós broquinha né as marquinha mas ó deu um talentinho aí tudo no talento aí tem um leve desgaste mas isso é normal então aí galera é ó tudo zeradinho cê tá doido agora no jeito de receber a graxa olha aí olha lá a mentinha como é que tá soltinha tudo limpinho cara limpinho olha aí limpinho sequinho no jeito de receber graxa a gente vai tá usando aí a graxa nano performance tá graxinha top aí deu é aquele negócio um pó de graxa desse galera hoje tá 180 reais 180 reais 500 gramas é quando você for fazer uma revisão a moto é um detalhe que você tem que usar qual graxa às vezes o cara só olha no valor total da revisão né qual o valor da revisão mas não olha qual material que usa aqui 180 conta às vezes o cara usa a graxa lá que as de chassi de caminhão né compra 15 reais é um quilo então é tem esses detalhes às vezes pessoal pergunta questão da limpeza limpeza que que eu limpo horas eu usei querosene e o parque linda motor às vezes eu limpo aqui com é desengripante a faça limpeza ingripante seco bem a comprimido bater na comprimido para tirar e depois de fazer tudo tirar daquela sujeira eu dou uma jateada de partes clean que é um desengraxante que seca é próprio país tá vendo ele ele é um spray que ele retira a sujeira a graxa e seca você bateu um assim fica sequinho aí fica zero gosto igual quando montou na fábrica né então a gente dá esse talento aí de tudo né bate um partes clean tudo sequinho ar comprimido fica tudo sequinho zeradinho vai ficar melhor do que vem da fábrica quando vem na fábrica eles não põem graxa né agora pelo menos vai ter graxa e graxa top aí então é essa limpeza é essa limpeza eu fiz com querosene partes minhas vezes eu uso o próprio desengripante aqui bata desengripante vai limpando e bater na comprimida até sair aquela sujeira saiu a sujeira toda entra com partes clean para retirar o ou querosene ou o resto desengripante ficou aí fica sequinho zeradinho vai ficar top aqui galera é a um detalhe também quando você for lubrificar você põe a graxa e aperta para ela entrar para dentro dos roletes entendeu vai pôr no graxa e apertando que aí ela entra para dentro do rolete aqui quem viu e olha o dog bone ele alongou tá vendo ele não tá redondo os furos dele não ele alongou então é tanto que o parafuso saiu é pesado que o parafuso estava né ele fez a rosca aí no dog bone isso geralmente foi pancada que que eu acho que aconteceu aqui quando eu tirei desapertei esses parafusos estava bem bem solta por que estava encostada mas ela não sentia aperto nela não ela saiu com facilidade e com isso o que pode ter acontecido como ela não estava bem apertada no trabalhado a suspensão o dog bone foi foi sim foi a suspensão batendo foi forçando ele aonde alongou ele é tanto que você vê que foi batendo que a rosca da do parafuso ficou marcada e nesse lado é só desse lado de fora também os dois lados então acho que foi isso devido a um pouco aperto que estava aqui tem que dar o torque certinho tem até conferir acho que é 80 newton tem que conferir no manual de serviço é a maioria das botas em torno de 78 veston é 78 acho que essa aqui é 80 tem que dar um confere lá então foi como não estava bem ajustado né aí foi a suspensão trabalhando foi dando pancada com isso alongou a peça sugeriu o cliente comprar outra e até comprou uma similar no no mercado livre ontem tá ao tanto que esse aqui alongou cara e deu-se o parafuso aqui ó e parafuso é lenta justinha ao tanto que alongou olha aqui entendeu entendeu se soma esse espaçamento aqui mais o que vai dar aqui e às vezes a essa moto é com dificuldade para pôr ela no descanso central né 4 milímetros uns 8 milímetros 10 milímetros que aumentou aqui ele já tem dificuldade para pôr ela no descanso central então é esse aqui é o original dela tá é o original e ele comprou um similar ontem no mercado livre acho que foi 100 e nem ligou na autorizada para ver quanto tinha se tinha disponível não já comprou no mercado livre é um dog bone lá similar parece ser bom parece ser bem robusto pela foto é que eu acho que aço 1045 né também no corte a laser fica um acabamento filézinho ele comprou um similar lá no mercado livre foi 168 reais e tá para chegar aí aí já vou fazer a montagem vou pôr esse lá mas não vou apertar os parafusos que na hora que chegar outro eu tiro e coloco pode estar montado tudo é bem fácil trocar isso aqui então aí galera é isso aí ó parafuso ele também ó zero a gente ligar a lanterna limpinho tá então é isso aí esse é o trabalho que a gente faz na na suspensão da moto na na balança né toda a limpeza bem olha como é que a balança ficou show cara toda limpinha zeradinha né os guarda-pós aqui também foram todos limpos esse guarda-pós da 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 taiga é de acordo que vai trabalhando esse contorno torto isso é algo que a que atrás devia é olhar e corrigir isso tá de repente se for um guarda-pós um pouco mais largo ele não vai dar esse problema aí mas é isso aí acho que tá tudo ok aqui ainda vou dar uma limpezinha tá né tá até limpinha aí só dá um acabamento zinho aí e para concluir esse trampo aí o eixo da balança que tava bem oxidado vou pôr o vídeo dela no final e como que tava é você vê que eu dei uma lixadinha a limpeza aí ficou bacana fica com as marquinhas que com o tempo a oxidação ela faz mesmo mas aqui não tem perigo nenhum mais não passar bastante graxa para evitar isso aí ah tá o guia da corrente que galera tá faltando amortizador né que essa borracha interna aqui essa de baixo até que não é tão importante não tá a de cima a de cima onde a corrente trabalha deitar a por que que acontece essa de cima a corrente trabalha encostado nela com frequência a de baixo é não trabalha tanto a de baixa a fica dando as chicotadas assim nela assim mas essa de cima ela trabalha a gente nela ela corre aqui na corrente corre aqui em cima aqui ó então vou dar uma limpeza aqui ainda a gente lava a moto tudo mas você vê que a sujeira tudo não sai vou prender ela aqui com o enforca gato só para pegar o enforca gato passar aqui ó só para segurar ela para não sair ela tem dois pininhos que segura ela tá vendo tá vendo o pininho de borracha dela que entra na peça aí mas às vezes é acontece sair perde para estrada nem ver aí eu vou até procurar de novo esse eu acho que eu tinha um amortizador desse verde jogado por aí mas na mudança não sei se eu joguei fora é mas aqui embaixo você ficar sem não vai ter problema nenhum não não vai alterar em nada da desgaste nada não entendeu a gente tem que observar aqui é esse aqui ó se tivesse furado aqui ainda tem uma espessura boa aqui para para desgastar ainda até chegar na balança esses esses a moto com vinte mil né vinte e um mil parece esses guias de corrente geralmente dura em torno aí de 40 30 e poucos mil 40 mil quilômetros então dá para ele rodar bastante com ele aí não se trocar agora não e caso precisar trocar vamos lá daqui 10 mil quilômetros 15 mil para se trocar e não vai fazer outra lubrificação nem nada é possível colocar ele sem precisar tirar a balança do lugar tá ele entra sem precisar de tirar a balança então é dá para fazer a troca aí depois de montar também se caso vem precisar tranquilo então agora o cliente não vai precisar de ter essa despesa agora não quer é caro peça cara só essas duas borrachinha aqui é quando eu olhei da outra vez que era 240 reais você paga mais um frete tudo é vai sair nos 270 reais mais ou menos então a gente não tem cidade desse gasto agora não tá tranquilo é isso aí vamos tá montando agora fazendo a lubrificação e show de bola não esquece não galera se inscreve e deixa um like para nós valeu e a lanterna aqui dá uma limpeza na balança agora pessoal tira aqui só para mostrar olha como é que se guarda pó da parte de dentro da balança e fica tudo tá vendo ele vem para a beirada fica todo trabalhando todo torto e tem um espaço grande aqui para ele correr aqui ó deixa eu mostrar aqui e tá juntinho lá tá vendo do rolamento em cima a greta e fica todo atravessado aí mas é isso aí é normal tá todos daí sei tinha que ter um espaçadorzinho ali para manter no lugar até o de dentro ele tá meio tortinho também ele não fica fixo ali não mas é isso aí vamos dar um talentão aqui desmontando a balança aí pessoal o parafuso sal bem oxidado aqui sequinho velho sem graxa nenhum cadê a graxa cadê a graxa pessoal de graxa cê tá doido motor com 21 mil quilômetros esse dog bone aí não tá bacana não ele saiu meio que parafuso enroscando ele aí tá vendo eu tive que tirar rodando a chave porque ele sabe é pessoal bem lubrificado tá tá colocando aí tá colocando aí o espaçador agora tá mostrando um detalhe que já tinha comentado no vídeo antes a marquinha essa marquinha que é um guardapó pegou onde trabalhou também olha como é que é que trabalha tudo torto do outro lado é uma coisa e guardapó e não fica no lugar acaba saindo fora e trabalhando tudo com isso pode vim é nem entrar água uma coisa assim né aqui até que tava de boa não tava tão sendo contaminada a graxa não mas o ideal é atrás até corrigir isso aí né aqui tinha que ter um batente aqui pra cá pra esse guardapó não vim um anel elástico alguma coisa pra ele não sair fora aí felizmente não tem não tem tinha que ter tudo aqui ele mexe pouco ele encosta nesse nessa tampinha aqui então ele mexe pouco mas é isso aí galera encaixei o guardapó o espaçador aqui terminar de entrar com ele ali só fiz aqui pra tirar o excesso da graxa aqui aqui eu tampo uma parte do espaçador também com um paninho um papel ali senão a graxa só entra lá pra dentro dele né aí eu fazendo isso aqui obriga a graxa a preencher melhor o rolamento por dentro aí agora é só tirar aqui gosto de lubrificar também um pouco aqui dentro do espaçador tá mantém ele lubrificado pra evitar oxidação aí aí ficou show de bola galera só limpei esse excesso aqui e top e